Dono de toda ciência, sabedoria e poder Dá-me de beber, dá água na fonte da vida Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus Se revelou aos céus, no grite ao ateu, ninguém explica adeus Se revelou aos céus, ele já era Deus 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 Se revelou aos céus Se revelou aos céus Se revelou aos céus, ele já era Deus 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 Se revelou aos céus, ele já era Deus